Somos do time 98 Futebol Clube 98 Futebol Clube Da música Hoje o 98 FC lança mais um videoclipe aqui na telinha da Band A turma do 98 Futebol Clube com Acabou Acabou Outra história agora, outro clássico Agora é América e Atlético Atlético e América Outra coisa Alô, Torcida do Cruzeiro Todo mundo com a mão pra cima Dando um tchauzinho pra classificação 98 Futebol Clube Lançamento agora aqui pra ponta esquerda Vai vencendo ali o Rodriguinho Rodriguinho passou, cruzou, grande a atenção Olha o América, bola passa Gol, 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 gol América Eu tenho andado meio preocupado, meio sem grana e também sem estádio, querendo vencer. Ouvi o silêncio da torcida no rádio, e o Alessandro fez um gesto com braço, e agora ele vem dizer que acabou. Acabou, 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 perdeu. Perdeu, bem que o Alessandro fez assim com a mão, tinha avisado que não dava mais não. Perde a noção, o pênalti e a vaga é do coelhão, e o Alessandro vem dizer que acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Aqui, vai descendo aqui, tua América tá valendo isso tudo aí. Atenção, olha o gol, Fábio Júnior, bola passa, gol, 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 gol. E eu, que na Superliga fiz os pontos com a mão, tão acostumado a vencer o coelhão. Perdi a noção, perdi a noção, perdi a noção, o jogo é a estreia do caldeirão. E o Alessandro vem dizer que acabou. Acabou, 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 acabou. Noventa e oito Futebol Clube